Nesse vídeo eu vou falar de uma viagem que fiz por 7 cidades num percurso de mais de 2 mil quilômetros em 4 dias. E o intuito dessa viagem é para a documentação de obras públicas dentro do território desse planeta chamado Bahia. Estive em uma cidade com um belo rio e outra com uma ponte estalhada bem bonitona. E esse açude aqui na região da Chapada Diamantina. E essas montanhas de nuvem na região sudoeste do nosso estado. Portanto, peço que segure a mão um pouco sem pular o vídeo que tem muita coisa a mostrar e a falar. Pois aqui é a Comunidade VDS. Um espaço onde eu falo de obras e construções, de belas imagens, de cultura e tradição desse território onde eu moro. Se você ainda não é inscrito no canal, chegue junto e bote o sininho em operação que é para não perder nenhum episódio dessa novela da vida real aqui no YouTube. Se de fato gostar dessa documentação, deixe um like e um comentário que isso é um incentivo para eu continuar nessa labuta. Mas o negócio é o seguinte. Nessa primeira perna da viagem, estou saindo da cidade de Salvador rumo ao oeste da Bahia, para a cidade de Formosa do Rio Preto. Estou a bordo do CERS na Caravan 208 da Companhia Baité, cujo prefixo é Papatango Oscar Golfo e Quilo. Esta é uma aeronave monomotor com capacidade para nove passageiros e dois tripulantes. Nosso tempo de voo é de três horas. Nesse trajeto, são 420 milhas a distância percorrida. Se converter essas milhagens para quilômetros, equivale a 676 quilômetros. Isso pelo ar. Porque se fosse percorrer pela terra, essa distância seria de 986 quilômetros. Se fosse de carro próprio, o tempo da viagem estimada é de 14 horas e 11 minutos. Isso sem parar nem para ir no banheiro. Pense numa distância. Pense num trajeto. Essa Bahia é linda e longa. Por isso que sou apaixonado por esse território. Mas falando de Formosa do Rio Preto, esse município tem uma área territorial de 15.634 quilômetros quadrados. É uma imensa área de terra onde vivem 25.899 habitantes. Isso são informações do IBGE. Tem um dado interessante no site do IBGE referente a essa cidade, que me chamou muito a atenção. O PIB per capita de Formosa é de 147 mil 92 reais e um centavo. PIB per capita é o valor médio agregado por indivíduo, na produção por habitante, no conjunto de setores da economia. Indica o nível de riqueza econômica, possibilitando a comparação entre as regiões. Se a gente quiser comparar, por exemplo, com Salvador, cujo PIB per capita é de 20.417 reais e 14 centavos. E não sou eu quem estou dizendo. Essas informações estão no site do IBGE. Mas a pergunta que não quer calar. Qual a justificativa para uma cidade tão longa ter um PIB desse? Formosa do Rio Preto fica na região de fronteira conhecida como Mato Piba. Essa é uma região formada por áreas majoritariamente de serrados, nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde a agricultura se expandiu a partir da segunda metade dos anos 80. No Mato Piba se produz de tubérculos a frutas, passando pela pecuária, mas se destaca mesmo é o cultivo de grãos, fibras, especialmente soja, milho e algodão. E completando a informação é que nas terras desse município é a segunda cidade do Brasil onde mais se produz soja. A cultura do algodão é tamanha. É a força do agro no campo, por isso que o PIB per capita daqui é daquele jeito. E falando em fronteira, a cidade fica na divisa do estado do Piauí com a Bahia. Aqui também tem uma vaquejada famosa. Se você conhece essa cidade, comenta o vídeo. Quem mora em Formosa tem mais é que comentar e deixar o like do vídeo para ajudar o VDS a crescer. Mas a minha vinda para essas terras é para documentar a entrega de uma escola de tempo integral construída pelo governo baiano. Mas quem tocou a obra foi a Companhia de Desenvolvimento Urbano do estado da Bahia, a Condé. Para o projeto, o investimento foi de 36 milhões de reais e uns farelinhos. São 34 salas de aulas com ar-condicionado, tem laboratório de informática, refeitório, piscina, campo com gramado sintético, quadra coberta, teatro. É coisa que tem nessa escola, viu? Como sempre digo, é coisa grande de primeira. Esse é um modelo de escola que está sendo empregado pelo governo baiano e tem chamado a atenção de pequenas cidades como Formosa do Rio Preto. Só no ano de 2023 já foram entregues 33 unidades de ensino desse porte. Esse novo prédio atenderá a 1.270 estudantes da rede estadual, onde boa parte terá ensino integral nos dois turnos de aula. E está aí mais uma vista dessa obra que deve formar cidadãos para o mundo. Além de documentar a entrega da escola, na minha vinda à cidade de Formosa do Rio Preto, fiz também a documentação da entrega do aeródromo. No local, foi implantada a sinalização horizontal e vertical, foi feita a roçagem do campo de pouso e manutenção da cerca. Foi dado um trato na pista, implantação de portão de acesso, pátio de aeronaves e táxi-wing. Para o serviço, o investimento foi de 644 mil reais e uns quebradinhos. A obra ficou a cargo da Secretaria de Infraestrutura do governo baiano, a CEINFRA. E na cidade, também visitei uma obra que está parada. Trata-se da construção do Hospital Municipal de Formosa do Rio Preto. Uma obra financiada pelo governo federal, mas quem está tocando o projeto é a Prefeitura da cidade. O orçamento para o projeto é de 3 milhões, 522 mil e mais uns apuradinhos. Pelo prazo, a obra é para ser concluída em setembro de 2024. Uma unidade que poderia estar salvando vida, mas a obra está parada. E esse aqui é um retrato de quem visita o local. São corredores vazios e sem portas. Um pátio onde provavelmente seria estacionamento e área de manobras para ambulâncias, está assim desse jeito. Com esses cortes nas paredes, a espera de fiação para a rede elétrica. Um vazio no telhado, enquanto toda obra se deteriora à espera de uma solução. Fica o registro aqui no canal. Mais Formosa tem um belo rio que compõe o nome da cidade. Trata-se do Rio Preto. Esse é um dos afluentes que faz parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, na região oeste da Bahia. Sua nascente fica nas fraldas do Espigão Mestre. O rio atravessa os municípios baianos de Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia, e corre em direção para desaguar no leito do Rio Grande, próxima à Serra do Boqueirão, no município de Mancidão. A partir daí, o Rio Preto e o Rio Grande seguem junto ao encontro do velho Chico, no município de Barra. Mas nossa peleja não para por aqui. Estou de volta ao nosso monomotor para fazer mais uma perna da viagem. Dessa vez, o destino é Itapetinga. Mas vamos fazer um pouso técnico no aeroporto de Barreiras para fazer reabastecimento do carro. Nosso tempo de voo de Formosa a Barreiras é de menos de 25 minutos. Só que a distância por terra entre as duas cidades é de 156 quilômetros. De carro, o tempo médio para esse percurso é de pouco mais de duas horas de viagem. E depois de quase uma hora no solo do aeroporto de Barreiras, já estou de volta a bordo para fazer mais uma perna da viagem. Agora em direção a Itapetinga, no sudoeste do nosso estado. Nosso tempo de voo é de duas horas e meia. Mas se fosse por terra em um carro, o tempo da viagem era de 11 horas para fazer os 799 quilômetros distante entre Barreiras e Itapetinga. E na nossa viagem aérea, observei a paisagem mudar várias vezes. De uma região plana e seca, mudou para áreas montanhosas e com bastante focos de incêndio. E quem acompanha meu Instagram já está por dentro das cidades que eu passei. Então aqui para nós, jovem. Mas se eu fosse vocês, eu já começava a seguir esse endereço que aparece aí. Por lá eu sempre deixo algumas publicações e algumas pistas. Mas quem é membro do VDS já viu antecipadamente esse e outros vídeos que gravei. E é por isso que peço para me dar uma mãozinha para continuar fazendo essas documentações. Seja membro e ajude e viabilizar esse projeto, jovem. Bote a mão no bolso e tire a carteira. E finalmente, a nossa aeronave se aproxima do aeroporto de Itapetinga. E já foi nos últimos minutos para pouso. Como nesse aeroporto não conta com luzes para balizamento da pista, só é autorizado o pouso antes do pôr do sol. E nosso astro rei já estava descambando no horizonte. Graças a Deus o pouso foi tranquilo e com segurança. Mas em Itapetinga é somente a cidade para o pouso do nosso carro. Pois a documentação que vou fazer é na cidade de Ibicuí. Distante é aproximadamente 83 quilômetros. Equivalente a pouco mais de uma hora de carro. E já era a noite. A nossa tarefa é para o dia seguinte. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Vou buscar uma hospedagem para descansar o corpo que a labuta de hoje foi grande. E nem pense em mudar de canal ou pular o vídeo. Ainda vou falar da cidade de Rui Barbosa com esse imenso açude que é uma área de lazer e também em Lheus na inauguração da Policlínica. Já aproveito para reforçar o pedido para o like e para se certificar sua inscrição no canal e botar o sininho para operar em alta. O pernoite foi na cidade de Iguaí. No dia seguinte seguimos para Ibicuí numa distância de 16 quilômetros. pouco mais de 20 minutos de viagem. Pois bem, o município de Ibicuí que fica no meio sul-oeste baiano tem uma área territorial de 1.139 quilômetros quadrados onde vivem 13.934 habitantes. A cidade é famosa pelos festejos do São João mas a minha vinda para essas terras é para documentar a entrega de uma escola de tempo integral. Uma obra que conta com 10 salas de aulas climatizadas laboratórios de ciências biblioteca quadra coberta campus or site restaurante estudantil e um teatro. Essa é uma escola num formato um pouco diferente dos padrões já empregados nas outras escolas desse porte pelo governo baiano. Para essa escola o investimento foi de 13 milhões 500 mil reais e mais uns apuradinhos. Contando com essa é a 34ª desse modelo de tempo integral entregue esse ano pelo Estado. Outra obra entregue à população do Ibicuí é uma arenia society. O campo tem grama sintética cerca com alambrado conta também com a pequena arquibocada. No projeto o investimento foi de 924 mil reais e uns apuradinhos através da superintendência de despostos da Bahia a SUDESB. E como ainda temos mais duas cidades a visitar já estou de volta ao velho Caravan 208 no aeroporto de Tapetinga para mais uma decolagem. Dessa vez o destino é a cidade de Rui Barbosa que fica na região da Chapada Diamantina. O município tem uma área territorial de 1.991 quilômetros quadrados onde vivem 28.282 habitantes. E tem dois destaques o primeiro destaque mesmo é a linda Serra do Orobó essa montanha tem 950 metros de altura e é um cartão postal da cidade de Rui Barbosa. Aqui também é famosa pela carne do sol. Ai Maria pense numa verdadeira delícia. Rui Barbosa é uma cidade que tem uma arquitetura bem bonita e tem uma economia reforçada pelo polo industrial de calçados existente no município e tem um reforço na agropecuária com destaque a criação de gado ou de corte. Mas a minha vinda para essas terras é para documentar a entrega de um complexo poliesportivo educacional. Essa é mais uma obra a cargo da Condé. No complexo que tem uma piscina semiolímpica com vestiários campo de futebol society com alambrado pista de atletismo e uma quadra poliesportiva coberta. Para esse projeto o montante empregado foi de nove milhões de reais e uns farelinhos. Aqui também foi inaugurado um novo aeródromo. No projeto foi restaurada a cerca pista de pouso e decolagem taxway pátio de manobras pátio de aeronaves sinalização horizontal e vertical receptivo para passageiros e instalação de um novo portão de acesso. Quem fez a obra foi a Secretaria de Infraestrutura ACINFRA e quem investiu 4 milhões 718 mil reais e mais umas frações. E por último fiz a documentação da urbanização do açude Vila Baldo Alencar. O local que é uma área de lazer agora conta com quiosques pia restaurante pavimentação quadra de areia parque infantil campus só site pista de bicicross área de eventos academia ao ar livre estacionamento além da pavimentação asfáltica do entorno. A urbanização do espaço é uma obra em parceria entre o governo federal governo da Bahia e prefeitura de Rui Barbosa. O estado investiu 528 mil e mais uns apuradinhos através da CEINFRA. Mas nossa peleja pelas terras desse planeta chamado Bahia não acaba por aqui. Agora já estou de volta ao Cessna 208 e mais uma decolagem e dessa vez o destino é no sul da Bahia. Mais precisamente na cidade de Ilhéus. Essa é uma das cidades mais antigas do nosso país. Ilhéus foi fundada em 1534 e aqui era a vila do São Jorge dos Ilhéus. Durante a colonização portuguesa em nosso país cerca de 7000 léguas desse território foram doados a Jorge de Figueiredo Correia. Atualmente o município ocupa uma área territorial de 1588 quilômetros quadrados onde vivem uma população de 178 mil 649 habitantes. Essa região tem destaque na produção do cacau e os 80 quilômetros de costas e os romances de Jorge Amado. Muitos mesmo ambientados aqui como Gabriela Cravo Canela e Terra dos Sem Fins. Mas vamos deixar a parte cultural e vamos partir para as obras. Nesse caso vou falar de três construções feitas pelo governo da Bahia. A primeira é o complexo da Polícia Civil. Essa é a sétima coordenadoria regional de Polícia do interior. A sétima corpinho. A recepção atendimento sala para delegados titulares substitutos sala para investigadores reconhecimento e outros espaços. Tudo novinho em folha e para o projeto foram investidos 4 milhões e 600 mil reais e mais umas frações. Outra obra importante que fiz a documentação em Lheus é mais uma Policlínica de Saúde. Essa é a vigésima sétima Policlínica Regional de Saúde Implantado pelo Estado. Para essa obra o investimento foi de 37 milhões 800 mil reais e mais uns apuradinhos. E foi a Condé que mexeu com a obra. A unidade oferece consultas especializadas, pequenos procedimentos cirúrgicos, exame de média e alta complexidade. Nesse sistema de consórcio o governo faz a obra com toda a infraestrutura e a gestão é compartilhada pelos municípios. Nos custos da operação do sistema, as prefeituras entram com 40% e os outros 60% é bancado pelo Estado. Além da Policlínica, visitei também a construção de unidade básica de saúde. Essa unidade que oferece atendimento médico e com assistência odontológica e de enfermagem. Sala de vacinas e curativos. Para a obra, o governo baiano empregou R$ 5,6 milhões. E a gestão da UBS é por conta do município de Lheus. E depois de quatro dias de viagem, estou de volta ao Oscar Golf Kilo para mais um trecho da viagem. Lembrando que se tivesse feito esse trajeto de carro, teria percorrido mais de dois mil quilômetros. E antes que esqueça, fique sabendo que meu nome é Joa Souza, além de fotógrafo, sou um contador de histórias e para compor as minhas narrativas, uso sempre as imagens que eu produzo. Mas viajar é mesmo uma delícia, ainda mais por terras desse planeta chamado Bahia, um território que eu amo de verdade. Mas a minha tarefa já foi cumprida e agora estou em aproximação para o pouso na pista 1735 do aeroporto de Salvador. Preciso ver Theo e minha esposa que estão no refúgio do guerreiro que é no bairro do resgate. E agora eu me despeço de vocês que seguiram nessa jornada comigo. Fica minha promessa que se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. E antes de sair do canal veja esse voo que fiz da cidade Jacobina para Salvador e veja a documentação da construção de três novas vias de trânsito na cidade de Salvador nesses vídeos sugeridos aí embaixo